Juntaste meus pedaços E o faldo meu fracasso levou sobre si Fizeste meu passado mal Naufragar no mar Onde não se pode mais lembrar O teu amor me arrebatou Mesmo assim digo sim Quando tenho que negar Me dou Quando tenho que fugir Ai de mim, por favor, por favor Me ensina a te amar Como me amas Espírito Santo, diz pra mim O que fazer pra não percar Contra aquele que talvez me amare Espírito Santo, diz pra mim Será que sou capaz de produzir O que fazer pra mim 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 Fizeste meu passado mal Naufraga no mar, onde não se pode mais lembrar O Teu amor me arrebatou Mesmo assim digo sim, quando tenho que negar Me dou, quando tenho que fugir Ai, querido, por favor, por favor Me ensina a Te amar, como me amas Espírito Santo, diz pra mim O que fazer pra não pecar contra aquele que sofreu? Espírito Santo, diz pra mim Será que sou capaz de crucificar o meu E? Espírito Santo, sejas meu Consolador Minha oração, meu Intercessor Espírito Santo, sejas meu Consolador Minha oração, meu Intercessor Espírito Santo, minha oração, meu Intercessor Espírito Santo, diz pra mim O que fazer pra não pecar contra aquele que sofreu? O que fazer pra não pecar contra aquele que sofreu? Espírito Santo, diz pra mim Será que sou capaz de crucificar o meu E? Eu, 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 eu Espírito Santo O programa Fatos e Imagens Fala direto da Igreja Metodista Central, aqui de Teresios Na comemoração do aniversário do coral Vai participar o Marinho, que é o presidente Participar aqui do programa Fatos e Imagens E falar dessa emoção de estar à frente deste coral Tão antigo aqui em nossa cidade Boa noite, Marinho Boa noite É um privilégio muito grande que Deus me deu De estar à frente de um grupo tão maravilhoso que é este coral Já tem desde 2011 que eu estou à frente deste grupo coral Me sinto muito bem, é uma benção de Deus na minha vida E tem tudo de bom este grupo Acho muito maravilhoso Agora, antes de você ser o presidente, você participava? Participava Antes de eu ser presidente, eu cantava no baixo Sempre cantei no baixo do coral Na época do irmão Irdes E tem oito anos de coral já Aí depois dos oito anos, depois da morte do irmão Irdes Eu assumi a presidência Agora, o coral, para muitos, está comemorando 82 anos Agora, este coral, na realidade, ele está comemorando 68 É, são 68 anos Em 82, o pessoal está contando Deus do início Quando começou o Grupo da Boa Vontade Mas o coral mesmo começou bem depois Está completando 68 anos, é o coral mesmo Agora, hoje aqui várias pessoas participaram Sim, com certeza Todos os convidados vieram e prestigiaram a gente neste aniversário Graças a Deus, foi uma benção de Deus Agora, a mensagem para o telespectador em especial Que está te assistindo aqui no Fatos e Imagens Nesse dia importante para a nossa cidade E também para o coral A mensagem que eu deixo é que aquele que ainda não conhece Jesus Que venha conhecer Jesus E participar de uma coisa tão boa que é a igreja Hoje na vida do ser humano A melhor coisa que pode existir na vida Foi o único passo certo que eu dei em toda a minha vida Foi o dia que eu aceitei Jesus como salvador da minha vida E minha vida mudou totalmente Hoje sou um homem tranquilo Sou feliz com a minha família Graças a Deus Tudo através da igreja A igreja ensina muita coisa É muita dignidade para um homem que serve a Deus Manuel Marim, presidente do coral Igreja Metodista Central aqui de Tresil Muito obrigado pela sua participação E parabéns Obrigado, igualmente Amados irmãos e irmãs Como o nosso coral está lindo nessa noite Não é verdade? Você reparou nisso? Que bom! E eu quero abrir um parênteses aqui Quebrar o protocolo Como pastor Em várias comunidades onde eu passei Nós sempre incentivamos a grupos se organizarem Como coro Como grupo de mulheres que louvam o Senhor E eu louvo ao Senhor Pelo zelo Dos irmãos Das irmãs Pelo capricho Por tudo que tem feito Não só no dia do aniversário Mas Todos os cultos da nossa igreja Todos os cultos de domingo Nós somos abençoados Pela voz Pela oportunidade Pela disposição dos irmãos e irmãs E isso é um privilégio dessa igreja Isso é um privilégio Dessa igreja chamada Metodista Em Três Rios Então eu gostaria de convidar você A aplaudir ao Senhor Por tudo aquilo que Ele tem feito Então vamos dar oportunidade Para que o Senhor venha nos tocar Ouvir com o nosso coral Tocou-me o cântico de número 2 Eu andava triste e cego Não podia enxergar Mas a mão de Deus Tocou-me o cântico de número 3 Meus olhos secos iluminou Tocou-me, sim, tocou-me E a paz que deu, minha alma encheu Transformado e agora eu sei Tô com mim e a salvação que deu Desde que Jesus tô com mim A minha alma pra salvar Através da minha vida Seu grande nome rei de louvar Louvou-me, sim, louvou-me E a paz que deu, minha alma encheu Transformado e agora eu sei Tô com mim e a salvação que deu O Senhor fiel, temente Venha, doce, salvação E as bênçãos só que o povo Derram a sua santa mão Tô com mim e a paz que deu, minha alma encheu Transformado e agora eu sei Tô com mim e a salvação que deu A paz que deu, minha alma encheu 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 Em troca de viver Se o mundo é por ti Pra mim seguir e vir a viver Nada vai encher O meu coração A glória não avisa no meu coração Nem o povo vai fazer A aliança que eu tenho com o Senhor Se me romper Se me romper Minha dente na fiel Terro do Senhor Terro da jornal Eu vou mostrar Quem é Terro quem eu sou Que é o adorador Quem é a morte e mais Te levará Senhor Não vou negar Fiz sobre uma máscara de ninguém Desde quando eu te entreguei meu coração Não vale a pena te negar Em troca de viver Se o mundo é por ti Pra mim seguir e vir a viver A me seguir e vir a viver Nada vai interromper meu coração A glória não avisa no meu coração Nem o povo vai fazer Aliança que eu tenho com o Senhor Se me romper Se me romper Minha dente na fiel Terro do Senhor Terro da jornal Eu vou mostrar Quem é Terro quem eu sou Que é o adorador Vem a morte e vai nos preparar Senhor O 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 Senhor E o Senhor Minha, vem o Gaudiê, checo do Senhor Temos a formar, eu vou mostrar quem é Sendo quem eu sou, e eu adoram Tenho a morte que vai nos separar Minha, vem o Gaudiê, checo do Senhor Temos a posada, vou mostrar quem és Deus que eu sou, que é o adorador Venha a nossa imagem nos preparar, Senhor O programa Fatos e Imagens segue aqui da Igreja Metodista em Três Rios No dia do aniversário do coral E o pastor Francis vai participar do nosso programa pela primeira vez Boa noite, pastor Boa noite, é um prazer estar aqui com os amados irmãos e irmãs Participando dessa entrevista Bom, um ano que você está comemorando aqui em Três Rios? Isso, tem um ano que nós estamos servindo a Deus aqui em Três Rios Nessa igreja e podendo abraçar os irmãos Podendo conhecer esse povo maravilhoso de Três Rios É um prazer estar aqui nesse solo Eu sou oriundo de Valença, então eu me sinto em casa Uma cidade bem próxima Agora, 82 anos está comemorando o coral Fazer 82 anos é um desafio para qualquer um E principalmente por um grupo, um conjunto Que tem espalhado santidade bíblica Tem trazido alegria, conforto, paz Então é um prazer, nós como igreja Celebrar esses 82 anos É algo que desde 1933 Algo que já está consolidado Não só na Igreja Metodista Mas também em toda a cidade Então é uma marca que eu acredito que não é só Da Igreja Metodista, mas sim de toda a cidade de Três Rios Agora amanhã a Igreja Metodista vai comemorar 110 anos Isso, nós estamos comemorando 110 anos aqui em solo trihiense Então o metodismo chegou aqui há 110 anos atrás Foi uma primeira instituição religiosa a estar inserida nesse contexto urbano de Três Rios E nós queremos convidar você Para nos visitar, para estar conosco Não só no aniversário de 110 anos Mas em todas as nossas celebrações É um tempo de muita alegria Em que nós estamos revendo o passado E olhando para o futuro Sabendo que tem muita coisa para fazer Nós somos uma igreja Que ela é firmada nos marcos sociais Nós temos trabalho social Nós temos uma igreja que acolhe muito bem Então nós estamos aqui inseridos em Três Rios Para transformar essa sociedade E contribuir naquilo que for Que o Senhor nos colocar nos nossos corações Sua mensagem final para o telespectador Que está nos assistindo aqui no Fatas e Imagens Eu queria deixar uma mensagem Nesse tempo de tantas mudanças Nesse tempo de tantas situações que nós temos visto Tantas catástrofes Tantas pessoas perecendo E nós queremos ser voz profética Uma palavra de Deus para o seu coração Você que está aí do outro lado da telinha Seja em qual área for Na internet Seja no celular Seja na televisão Nós queremos deixar uma palavra de paz Uma palavra que o Senhor Só o Senhor pode nos dar paz Alegria É só Ele que pode nos dar conforto E nós como igreja Nós somos uma sociedade em que Você pode encontrar através de Jesus Cristo Nesse lugar essa paz E nós vivenciamos isso Nós temos dificuldades Temos aflições Mas mesmo assim Graças a Deus Nós temos visto que Deus tem sido o nosso diferencial E é essa mensagem que eu gostaria de dar Vemos que nós estamos chegando já no final do ano Pertinho do Natal Então que nós venhamos a repensar Que nós venhamos a olhar para trás Mas que também nós possamos dar passos no futuro Junto com Deus Ok, foi a participação do Pastor Francis Aqui no Fatas e Imagens A CIDADE NO BRASIL Amém. 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 Desde 1933, louvando ao Senhor ineterruptamente Pai, em nome de Jesus, renova, Senhor, a força de cada irmão e cada irmã Dá, Senhor, o vigor, dá, Senhor, a condição de elas continuarem e eles continuarem servindo ao Senhor Com ousadia e intrepidez E que tudo, Senhor, esteja nas suas mãos É assim que oramos, Pai, te pedindo que o Senhor nos leva em paz, em retorno aos nossos lares E que amanhã nós possamos estar aqui reunidos em nome daquele que é o Senhor da igreja Assim que oramos, em nome de Jesus, amém, graças a Deus, amém Que a graça do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo Que o amor de Deus, o amor do nosso querido Pai E a doce e preciosa unção do Espírito Santo Sejam convosco E convosco permaneçam hoje e sempre Amém 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 E de paz, amados irmãos, que o Senhor é convosco, em nome de Jesus Amém Amém Amém